Então, de uma forma básica para responder, vamos pensar o seguinte, aquilo que você quer. Porém, existe um detalhe, todas as pessoas que têm essa dúvida querem um relacionamento, é ou não é? Assim como eu sempre explico, é claro que você quer ter riqueza. Durante anos eu ficava, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, o que acontecia, as coisas pioravam. Porque eu estava desalinhada com o restante dos meus outros eus quânticos, meus outros corpos. Então, existe um início de tudo, que é o pensamento. Mas o que é o pensamento? É imaginar que eu quero um relacionamento? É mais do que isso. É você criar uma auto-imagem, uma imagem sua, numa situação em que você tem um relacionamento. A mente, ela não vai entender a tua linguagem, o teu idioma. Ah, eu quero um relacionamento, vamos lá, feche o olho. Vamos entender como é que a mente funciona, tá? Pensa que você quer um relacionamento. Então, fala pra mente essa linguagem. Eu quero um relacionamento. É isso. O que significa relacionamento pra você? Dá você um significado. Vai lá, cria uma imagem de relacionamento qualquer. E pro universo, o que será que isso significa? Então, relacionamento para o universo, alma gêmea para o universo, o amor da minha vida, meu marido, minha esposa, para o universo, não significa nada. É um substantivo primário, comum. Não tem significado nenhum. É como se eu falasse, eu quero um copo d'água. Não tem nenhum significado. O significado daquilo que você quer, ele começa a entrar em processo vibrátil quando você cria uma forte intenção. Quando você consegue criar uma imagem arquetípica. Por isso que o holococriação é um grande sucesso. Porque isso é o básico do básico do básico do início de um processo de cocriação. Mas não, só que aqui eu estou te ensinando apenas uma dica no holococriação. Eu vou te explicar cientificamente porque que o universo só compreende a linguagem arquetípica. Que a primeira emanação do universo é o inconsciente coletivo de Jung, que são os arquétipos. Quem inventou as palavras, os idiomas foram os seres humanos, não o universo, não a natureza, inteligência criadora de tudo. Então, a linguagem, ela é através da imagem. Então, a tua intenção seria aquilo que você quer. Vamos imaginar agora o seguinte. A física quântica nos ensina que tudo é energia. Da onde parte isso? Básico do básico do básico. Tenho até vergonha de falar isso. Mas tem pessoas que estão aqui pela primeira vez. Porque eu já ensinei isso 500 vezes. Parece que eu estou ensinando as crianças da quarta série. Tudo no universo é feito de átomos. Tudo, tudo significa você é feito de átomos. Você, essa mesa, essa parede, esse óculos, em frequências diferentes. Frequências mais densas, frequências mais sólidas, frequências mais sutis, frequências mais pesadas, sólidas. Se tudo é feito de átomos, do que os átomos são feitos? Os átomos são feitos, são constituídos de prótons, de nêutrons, que tem carga neutra, prótons tem carga positiva. E ao redor ali nós temos, de uma forma super leiga, como se fosse uma metáfora simples e fácil de falar, os elétrons que possuem carga negativa. Ao redor do átomo, nós podemos exemplificar nessa metáfora, nós possuímos, ele possui um campo, a gravidade. E o núcleo do átomo, lá no bosno de Higgs, lá no núcleo do núcleo das subpartículas, nós temos energia. Essa energia, ela foi confundida por Isaac Newton, há muitos anos atrás, quando com equipamentos precários da época, ele conseguiu chegar lá no microcosmos, lá no mundo subatômico, e ele percebeu que o átomo era feito de energia condensada, de matéria. O átomo era feito de matéria. E aí, o que aconteceu com o mundo? Aconteceu a separação, o materialismo e tudo aquilo que a gente viu. Há muitos anos atrás, e a gente vem num longo processo de libertação disso tudo. E aí, a física quântica vem, há pouco mais de 100 anos, a mecânica quântica provando que aquela matéria não era matéria, não era um bloco de pedra, de matéria, aquela partícula não era matéria, usando uma linguagem básica, pra você entender em metáforas. É como se a gente pudesse usar uma metáfora. É como se no núcleo do átomo, naquele momento que Isaac Newton estava lá, olhando para ele, existia um cubinho de gelo. E quando Max Planck foi até lá, ele encontrou o gelo derretido. Isso é só uma metáfora. E aí, ele entendeu que aquele gelo havia derretido, e não era uma matéria. Era uma energia em estado condensado, que virou energia. Metáfora de novo, pelo amor de Deus. Só pra você entender de uma forma alega. Então, aquela matéria que o mundo achou, que a física clássica, tudo é matéria, o universo é matéria, nós somos matéria. Na verdade, a física quântica comprovou que é energia, porque o átomo é feito de energia. Se o átomo é feito de energia, que são as cordas, né? Se o átomo é feito de energia, e todos nós somos feitos de átomos, do que nós somos feitos? Bingo! Somos feitos de energia. Do que o dinheiro é feito? Energia. Do que o teu sonho é feito? Energia. Entenderam? Vibrando em diferentes frequências diferentes. Frequências mais lentas, ódio, tristeza. Frequências mais rápidas, amor, alegria. A rapidez e a lentidão, ela é denominada pela amplitude e o comprimento da onda, da vibração. Então, passeando apenas por esses conceitos, para compreendermos que tudo é energia. A rapidez e a lentidão.